Entregando o Maria Matos à gestão privada, deixámos ter um teatro municipal em Lisboa, para cá do Marquês. Para cá do Marquês, sim. Era como eu te dizia há pouco, é uma espécie de distrito gourmet. Design district. A arte vanguarda é sempre uma elite muito bem escolhida, que se move ali entre o geado e o pão de varão, que é uma zona onde eu gosto muito de viver, mas a verdade é que é um eixo que fica aqui despido, de alguma forma, nomeadamente o eixo com a zona oriental de Lisboa, onde existem uma série de bairros e uma série de classes sociais que normalmente não são propriamente contempladas nesses distritos. Estes atores estão sem respeito, não é? Sim, são os espetáculos não suspensos. Na verdade, isto da minha parte não prespõe sequer um juízo de valor. É isso que faz uma privatização. Isto são empresas. Porquê que o Maria Matos, sob gestão municipal, faz falta à cidade? A verdade é que o Teatro do Bairro Alto tem atividade online neste momento. O Teatro Municipal de São Luís tem atividade online neste momento e os teatros estatais, o Teatro Nacional de Ana Maria, o Luca, tudo isso está em atividade e isso implica quer com os públicos, quer com as pessoas que fazem a arte. E este teatro, durante o confinamento, quer dizer, eles viraram-se ao contrário, fizeram espetáculos às 10 da manhã, naturalmente, querem continuar a fazer espetáculos. Mas é privado. E ser privado significa isso. Significa que não é nosso. Esse tem de ser o objetivo de uma política alternativa para a cultura e que passa, evidentemente, não por alienar espaços que são municipais, mas, pelo contrário, por valorizar esses espaços e por ir buscar outros. Porque Lisboa precisa disso. Precisa de ir buscar outros espaços onde eles não existem, nomeadamente em toda esta larguíssima zona periférica da cidade, onde há falta de espaços culturais que permitam essa democratização da criação e da fruição culturais.